Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, começando um novo servidorzinho aqui, galera Lembra que eu tô começando, galera, um servidor gringo aqui, tá? Que é esse servidor Euromix, tá, tropa? Que é esse servidor que você tem que upar a bancada, tá? Que é o famoso modo sangrento É o único servidor que lançou hoje, galera, que é do mapa Continente, né, tropa? Esse outro mapa Aurora, esse outro mapa novo ali, galera Não consigo jogar naqueles mapas, infelizmente não dá, velho, não dá, é impossível O mapa Aurora é data pra todo lado, né, tropa? É morro, pedra pra todo lado e os caras fazem base dentro das pedras, né, tropa? Esses caras de data, essas coisas de hack Por mais que reporte, toma banho, esse tipo de gente, né, galera? Mas acaba fazendo você perder muito tempo, né, galera? Então eu prefiro não perder muito tempo, né, Platinovist? Porque eu prefiro jogar só no servidor Continente mesmo, galera Bom, vou tentar jogar nesse servidor aqui, galera, até o final, tá? Vou fazer uma base banca, galera, e a base pirâmide Porém, eu não vou fazer ela pequenininha, tá, tropa? Eu já vou fazer ela direto, grandona Uma coisa que eu percebi aqui nesse servidor, galera, tá um deserto, tropa Um deserto mesmo, parece que só tem eu no servidor, galera Tem muita gente comentando na rodada de guerra Mas assim que eu entrei no servidor, tropa, dei muita liberação no mapa E não achei base nenhuma, galera, parece que tá um deserto Pra quem joga solo, tá, tá começando no jogo por agora Joga solo, tá com raiva de ficar tomando raid, esse tipo de coisa É, contra a clã, né, galera, essas coisas assim Então, Platinovist, é só você entrar nesse servidor aqui, ó, Euromix Lembra, né, esse servidor Euromix conta dano, porém não é todos, tá? Então, é só você for trocar PVT com o cara ali Você reza bastante, tá, Platinovist? Aí você reza pro seu tiro contar mais Falando nisso também, né, galera, tem o vídeo de ontem que eu postei pra vocês, né Do raid do clã contra os dois Platinovist lá Provavelmente o Platinovist nem assistiu o vídeo inteiro, né, tropa É, a gente tava jogando em clã, galera E não é todo dia, tá, galera Tem muita gente que tava comentando aí Ah, o Alpha agora ultimamente tá jogando em clã, hein Não, galera, eu só joguei aquele vídeo lá Foi só aquele vídeo, aquele raid Que foi jogando em clã, tá, tropa Eu jogo solo Eu não jogo em clã escondido pra juntar a luta E depois fazer de conta que eu tô jogando solo, não, Platinovist O luta que eu consigo jogando solo Um clã, pode, às vezes um clã focado não dá conta, galera Porque eu farmo muito, tropa Muito mesmo Na verdade eu não foco em PVP, né, galera Agora eu tô jogando diferente, né Mas eu não foco, nunca fui focado em PVP, galera Até porque eu jogo solo Então solo versus clã não adianta você jogar focado em PVP Então eu sempre fui farmado, focado em farm, Platinovist Porque eu junto muito loot, muito loot mesmo E não fico saindo por aí também com o loot na mochila, né, Platinovist Então eu sempre saio pelado, esse tipo de coisa E sempre volto com o loot pra base Por isso que eu sempre vou juntar loot Eu sempre, às vezes, fico dois, três dias sem dormir, né, Platinovist Acordado, farmando E não gastando loot, né, Platinovist E você que tá se doendo por causa do Platino lá Que a gente raid online Eu vou explicar pra você o que aconteceu, tá, galera A gente tava jogando em clã Na verdade não era nem pra gente jogar Não era nem pra gente raidar aqueles hacks lá, galera O que eu queria era ter pagado um hack pra raidar eles Por quê? Pra eles sentirem na pele o que é ficar matando os outros de hack, né, tropa Pra eles sentirem pagar com a mesma moeda, né, galera Pra eles aprenderem como que é ficar matando os hacks Os outros de hack, né Pra eles saberem que quando mata alguém de hack Não é porque é bom Porque é boot, é nojento Uma pessoa horrível Não fosse só pra falar pra gente ir lá raidar eles Pra mim eu tinha pagado um hack lá, galera Pra se perseguir eles em tudo quanto é tipo de servidor Qualquer servidor que eles entrassem Ia pagar um hack pra entrar Pra poder raidar a base deles pelo gabinete E ficar matando eles em tudo quanto é lugar Pra ver se aprende lá, gatinho, é trouxa, né Pra ver se aprende aí jogar Em vez de ficar usando essas bosta Mas aí quando eu me juntei com aquele clã, galera O clã que AGB Os caras muito gente boa também Foi uma honra jogar com eles também, galera Falando em jogar com esse clã, galera Foi muito legal jogar com eles, galera Os caras muito gente boa mesmo E tem outros clãs também, né, galera Quando eu entro no servidor agora, os clãs chamando aí pra jogar E em breve, galera, vocês vão ver Eu vou jogando com outros clãs também, tá, tropa? Os caras muito gente boa, galera E hoje em dia tá mudando também, né, galera Os clãs aí tá... Tem muitos clãs que era toque, né Os caras tá deixando ser toque Tá jogando normal Tá voltando a se divertir, né, galera Finalmente, né, pra gente não Apesar desse tanto de hacker A galera de clã tá voltando a focar, né, tropa? Eu vejo no Facebook, vendo lá Muito clã focado O clã antigo tá voltando a tona aí, né Então, galera, vou mostrar pra vocês Como é que faz esse bug aqui, tá? Aqui, ó Com essa conta eu vou colocar nesse... Pera aí Com essa conta eu vou colocar nesse daqui Pra gente, ó Tá vendo, ó Aqui, ó Nesse de baixo E com a outra conta de lá Eu vou colocar nesse roof de cima aqui, ó No teto de cima Dá pra você colocar três também, tá? Só se virar o teto de cima Que não fica vermelho igual ficou ali, ó Clica pra colocar os dois ao mesmo tempo, ó Ó, quebrou Aqui é porque eu tô com o iPhone, galera E o Android O iPhone, ele é um pouco mais rápido Do que o Android, tá, galera? Porque... Por isso que às vezes você tá pegando cover E o cara de iPhone tá te atirando E mesmo assim ele consegue acertar tiro Porque pra ele é mais rápido, tá? Então antes de você se esconder Ele já te tirou Que a aveia te matou, né? E aí Então como tem esse delayzinho, ó Se você for fazer o bug igual eu tô fazendo aqui, galera Com o iPhone e o Android O que você tem que fazer? Você clica primeiro no Android E depois no iPhone, tá? No caso, as duas mãos, tá, galera? Uma mão no Android E a outra mão no iPhone Então eu clico nos dois botões De colocar a parede ao mesmo tempo Nos dois celulares, tá? Aí, ó Agora deu, ó Aí, consegui, galera Só tem que saber É milésima de milésima de segundo, galera Que tem de delay, tá? Que você tem que fazer Você tem que fazer isso na cabeça, Platinha Tem que se virar Vai dar certo Se você tiver com dois Android, né? Dois celulares igual Não tem problema Aí você pode clicar Pra colocar os dois ao mesmo tempo Que vai dar certo na primeira, né? No meu caso Que dá um pouquinho mais de trabalho Aí tá vendo? Ficou uma parede dentro da outra Ficou os três tetos lá embaixo E mais uma parede dentro da outra Vou fazer aqui também Aí depois eu corto o vídeo E já volto com vocês Aqui, galera Essa é a meia parede de baixo Tem que cuidar Pra você não quebrar todas as meias paredes, tá? Você quebra uma Coloca as duas paredes Depois você volta E coloca a meia parede de novo Aquela buga Essa meia parede também Ela fica dentro da outra aqui, ó Lembrando, Platinosa Que essa meia Essa base aqui Só a fundação Que dá pra você salvar No blueprint, tá? Olha lá Essa aqui já foi de primeira Se você tentar salvar as paredes junto Você não vai conseguir Colocar a base no chão, tá? É, agora que você consegue Colocar a meia parede, tá vendo? Pronto Agora você pode quebrar A outra meia parede Tem do outro lado também Eu vou cortar o vídeo aqui, galera Eu vou terminar Fazer logo isso daqui pra vocês Que demora um pouquinho, tá? Aqui é porque eu tô cortando o vídeo, galera Mas demora pra caramba Fazer isso aqui, ó Às vezes fica... No meu caso Que eu jogo em iPhone E Android ao mesmo tempo, né, galera E demora um pouquinho Porque fica esse negócio do delay Que nem eu falei pra vocês Então tem que fazer na cabeça aqui, né? Aí, galera Aqui eu já terminei Se você quiser fazer outro teto, né? Colocar três tetos na base aqui Só nesse quadradinho Você coloca aqueles tetos Aqueles cantoneiras, né, galera? De fazer teto duplo No meu caso Que eu nunca vou usar isso daí, né, galera? Então eu vou... Coloco a meia parede normal aqui, tá bom? Aí dá pra você colocar O teto embaixo aqui, ó Depois coloco aqui Depois coloco outro teto aqui em cima de novo, ó Eu vou explicar pra vocês aqui, galera E já termino de falar sobre o... Ao raio do Platinovski Lá também, galera Tudo a hora Eu tô começando a falar E não termino, né? Atira! Fala mais devagar, Platinovski! Às vezes eu falo tão rápido Que até eu mesmo me enrolo, troca Aí, ó Ficou dois tetos aqui em cima E mais três tetos aqui embaixo, tá vendo? Ou seja, cinco tetos Só nisso aqui, galera Só nem quatro fundações Cinco tetos, cinco paredes Se raio da pela parede Duas paredes, uma dentro da outra Depois mais três tetos Ou seja, pela parede ou pelo teto São cinco paredes Não importa O pôo tudo pra ferro Depois tudo pra steel Depois tudo pra titânio Acabou, Platinovski! Você quer cinco paredes Tanto pelo teto, pelo ferro Pela parede E outro Se você quiser colocar mais aqui, ó Coloca esse roof aqui do lado Aquele meio roof, tá? O mais curto E depois coloca outro teto aqui também, ó Se você não quiser colocar aqueles tetos Triangular lá dentro, tá? Pronto Vai ficar três paredes aqui em cima Vai ficar seis, né? Seis paredes e seis tetos, Platinovski Ah, vou raio da pela parede É mais barato Seis paredes Vou raio da pelo teto Mais barato Seis tetos Não importa Qualquer lugar que você for raio da É seis Isso é só aonde tá o loot, tá? Depois você vai fazer a sua base em volta Ou seja, você vai colocar mais cinco Seis paredes aí, né? Dependendo do tamanho da base Aqui é só pra você guardar o loot Mais importante da base, tá? E essa é a chamada A famosa base cofre, tá? Platinovski E aqui eu vou fazer a minha base Depois eu volto com vocês, tá? Vai demorar pra caramba Que eu vou fazer uma base pirâmide aqui Aqui, galera O bug da porta Que eu falei pra vocês, ó Tá vendo, ó? Deixa eu abrir a porta, ó Você consegue passar por dentro da porta Olha isso A porta dupla acho que não dá Vou colocar aqui pra ver Eu não testei ainda Olha, ó Passa por dentro da porta, ó E às vezes, galera É como se a porta não estivesse aqui, tropa Se você colocar, por exemplo Tentar colocar um roof aqui do lado Você não vai conseguir Por quê? Porque é como se a porta estivesse ali A porta ficasse invisível É um tremo muito esquisito, galera É um bug muito escroto E é só a porta de madeira, tá, Platino? Não é... Se você upar ela pra pedra Ou pra ferro Qualquer coisa Já não consegue mais fazer, tá? Pra formar a rua aqui rapidinho, galera Tem que pegar bastante fórmula, né? Pra poder... Subir o level aqui, tá? Tem um vídeo aí no canal, galera Pra quem é novo no jogo, tá? Tem um vídeo aí no canal ensinando Como é que joga certinho Esse tipo de servidor aqui, tá? Olha os Platino dormindo aqui, ó Platino! Vamos acordar, bem! Mas dormiu agora Pouco tempo, ó É, então, galera Falando pra vocês do raid lá A gente tava jogando em clã, tropa Pra raidar aqueles hacks lá, tá? Os hacks, como eu falei pra vocês, galera Hacks não joga Hacks passa vergonha E o meu intuito não era raidar aqueles hacks Era literalmente humilhar aqueles nojentos, né, galera Aqueles caras estavam desde o início do servidor, tropa Só incomodando, incomodando e passando raiva Ó, tem umas barras aqui, galera Vou doar a cama pra outra conta Como não dá pra raidar ainda com bomba óleo, galera Dá, né? Só que tem que ter bomba óleo da mochila, né, tropa? Não dá pra aprender a bomba óleo ainda, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho uns machados lá na base Eu vou raidar essa base aqui, galera Vou tentar raidar ela Beleza? Loguei aqui a outra conta já Eu dou liberação e transporte pelo copo aqui, tropa Os machadão, né? Marreta, né, machado Aí dá pra raidar essa base aqui rapidinho Ih, alguém já tentou raidar Eu acho que o luxo tá bem aqui, ó Ah, ninguém no reporte, beleza É, tá de pedra, galera O luxo tá bem aqui, ó Ó o baú aqui, ó Boaú não, é estante Acho que pelo teto ele tá melhor É, então, galera A gente tava jogando em clan pra raidar aqueles hackers lá E o problema, tropa É que a base do Wesley era do lado, né, tropa Praticamente encostada na base dos caras E ele tava lá também dando counter raid, né? Não dando counter raid não, velho Tentando matar alguém e pegar loot, né? O problema do Wesley, galera A gente tava em 12 pra raidar eles dois O problema dele, galera Não é que a gente tava em 12 ou não O problema dele É que ele tava no lugar errado na hora errada, né, galera? A base dos hack a gente pegou muito loot de raid, galera Muito loot de raid mesmo E eu praticamente já tinha quitado do servidor também, né, galera? Eu só fiquei pra raidar os hack E depois fui pra raidar os meninos lá também Pra gastar o loot dos meninos, né, galera? Que eles me chamaram Eu vou gravar o vídeo e vou ir junto, né, Pratinov? E uma coisa que vocês precisam saber Daquele Pratino solo lá, galera Ele solo jogou bem daquele jeito Defendendo a base E só não defendeu o raid Porque a base dele é... Eu não vou falar mal feita, galera Porque ele não tinha como sair fora da base, né? Poder reconstruir Porque tudo quanto é lugar tinha... Tinha gente e não tinha como ele andar por dentro da base, galera Porque a base é mal feita, né? Depois que ele tomou o raid, Pratinovski Ele simplesmente não falou nada, Pratinovski Em vez de... De frente dos Pratinovski que tava comentando aí, né? Se doendo por ele Ele não falou nada, galera Ficou quieto no servidor E esse tipo de gente que acontece isso Sabe o que que faz? Sabe por que que fica quieto? Porque o cara vai... Ele fica quieto, galera Ele vai ver o erro onde ele errou E no próximo servidor Ele vai se levantar mais forte E você que tava se doendo por ele aí, ó Aprende com ele, Pratinovski Ele jogou bem na QG Meu Deus do céu Lobo infeliz Caramba, eu doei a... Camos aqui com a outra conta Não vi esses lobos aqui, galera Acho que os caras tinham feito eles A outra base... Eita, caiu bem agora Bom, acho que vai dar pra raidar isso aqui, galera Tem muita gente cuidando dessa base pra raidar Ops, eu vou raidar logo Ah, bamba! É então, Pratinovski Você que tá se doendo pelo Pratino lá Que tava... Que tomou raide pra 12 Aprende com ele, Pratinovski Faz igual ele Entra no servidor Tomou raide Fica quietinho Ah, bamba! Em vez de você ficar falando coisa Chorando na rodada Entra no próximo servidor Ou continua no servidor E faz uma base diferente Olha o seu erro Aonde você errou Porque não importa Se você joga bem Não importa se você tem 10, 15, 30 pessoas Você vai segurar raide Você vai conseguir matar todo mundo Então não tem desculpa dessa daí E como eu sempre falo pra você, galera Quem joga em muitos É por quê? Porque é bucha, né, Pratinovski? Se você tá jogando em clã Pra raidar outro clã Você vai precisar de 10 pessoas Se você tá jogando Pra raidar um clã O cara tá em 10 Se você precisar de 15 pessoas Quer dizer o quê? Quer dizer que você é pior do que eles Se não fosse pior Não precisaria de mais do que eles, né, galera Não precisaria de vantagem, né Mas enfim, Pratinovski Faz igual o Pratino West aí, ó Para de chorar na rodada Vai lá e quando for se levantar Se levanta mais forte, Pratinov Aprende com seus erros Se você for, se eu for Filho da mãe Vai me raidar mesmo Desgramado Eu precisava desse ferro, galera Vou precisar do ferro Olha o Pratino Pratinovski Tu é, Pratinovski? Ah, vazou Volta aqui, filho Desgata mais bomba aqui, ó Nojento Caramba, galera Não precisava desse ferro aqui, tropa Tava fazendo as contas dele já Para upar a base Desgramado Eu tenho que ir lá na outra base Boots, galera Aquela vermelhinha que eu tava aqui antes Antes que eu vim aqui, né Aquela de ferro lá Tava pra cair já também A parte de pedra Deixa eu colocar o luxo Depois eu volto buscar, galera Vou upar a fundação também, né Se não o cara vem Ah, já upei Beleza Vambora Galera, falando nisso de base, tropa Eu vi, ó Já peguei a outra base aqui, galera Na verdade, já cheguei aqui Eu tava caída, né Consegui dar sorte de achar o loot aí, né Tropa Geralmente se luta o gabinete Quando tem só o gabinete É difícil você achar o loot ali, né Tropa Ó, eu aproveitei Vim aqui na bomba e shield também, galera Vou fazer a sala azul daqui Depois eu vou na outra bomba e shield Vou fazer a sala roxa E vou deixar minha outra conta lá dentro Já tem uma cama lá na outra conta Quer dizer, a outra conta já tem uma cama, né Que tá lá perto da bomba e shield de cima Eu já vou deixar a outra conta lá também Nossa, nem arma não vem, ó Só porcaria É doze, né Essas doze Eu tô triturando tudo já também Só coisa ruim, galera Meio de... Vou lá na outra bomba e shield rapidinho Aí, já cheguei que tem outra bomba e shield já A outra conta já tá correndo contra a porta ali, né, bem Vamos deixar a outra conta ali dentro Ó Ó, o loot nojento Cadê o gordão? Ah, não O gordão já matei Quer dizer, ele me matou, né Gordão, esses gordos baleia Não pode ver o alfa Vem correndo Ah, coxinha Aí ele se explode Não é uma coxinha Aí ele desiste de viver também Vou deixar a outra conta no cantinho Beleza Será que vem ciclonita? Nossa, ciclonita Imagina, galera Primeiro dia do servidor Boa Boa Nossa senhora Que desânimo Já que esse servidor aqui é pior ainda, né, galera Mas é isso Troca o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau Tchau